A gente veio muito longe para dar a quem somos Arcade games, browser games, vlogs, vai ter toda uma lista de reprodução para quem quiser ver só mais daquele tipo ou assim, vocês acho que já perceberam. Portanto vamos aqui começar, mas é pessoal, eu estou agora com isto sem som, vocês já estão a ouvir aí como música, porque eu nem disse, eu vou colocar certamente, porque senão a minha voz não se iria ouvir. Vamos aqui começar, então pessoal, quase toda a gente tem certeza que já jogou este jogo, e que já deve ter morrido muitas vezes a jogar este jogo, pessoal, eu nunca consegui chegar ao fim do jogo, eu consegui chegar para ir até nível 11, mas vamos lá ver também em 10, 15 minutos o que é que conseguimos fazer, e queria agradecer pelo feedback que têm dado nas bilhas, não no vídeo anterior da arcade, que o feedback também foi mais ou menos bom, aquele jogo de naves, Mas as visualizações estão bugadas pessoal, porque aquelas views, muitas delas são minhas, porque eu estava a testar um bug, sempre a fazer refresh, sempre a fazer refresh, e aí isso funciona pessoal, o vídeo na verdade tem para ir 100 e poucas visualizações, só que eu reparei que aquilo estava a funcionar, depois disse ao Selena, o Selena também foi ver isso e o YouTube anda meio bugado outra vez, parece que quando uma pessoa faz refresh conta muitas visualizações, isso tanto já não acontecia, Mas eu nem sou partner pessoal, portanto não pensem que eu fiz isso para ganhar dinheiro, ou alguma cena do género, não foi nenhum bot, nada dessas cenas, foi mesmo só fazer o refresh normal, e vocês se quiserem podem testar, e eu acho que não o devem fazer, mas isso era uma coisa que já tinha sido retirada, ou um bug que já tinha sido retirado, o YouTube, e agora parece que está aí a voltar, mas pronto, by the way, vamos voltar então aqui ao assunto gameplay, Eu acho que este jogo pessoal, é mesmo um dos jogos, chama-se jogo mais difícil do mundo e tudo, mas há jogos que eu acho que são mais difíceis, jogos assim tipo de lógica e pensamento, porque isto pessoal, vocês mais para frente, não aqui, mais para frente, também já não é só pensamento, também é muito reflexo, e... Conseguirem arranjar uma maneira de se desembecilharem das cenas, ou se essa palavra existe, ou se não existe, portanto fucking no... Agora estou a ser um bocado burro pessoal, já morri ali 10 vezes, espero que vocês não estejam a ver o site onde eu estou a jogar, e essas cenas, porque eu vou tentar retirar isso na edição, porque eu só consigo gravar a tela toda, para isto ficar minimamente com uma qualidade aceitável, porque o problema que eu tenho sempre nesta série de browser games é a gravação pessoal, Porque normalmente o fraps não deixa gravar em websites, ou se deixa, é tipo com algumas limitações, e basicamente isso custa um bocado eu conseguir arranjar uma maneira fixa de gravar, mas pronto, isto agora eu acho que já está direito, espero bem que esteja, e vamos falar aqui do jogo. Pessoal, para quem nunca jogou isto, as cenas verdes que vocês veem aí, aqueles bocados verdes, são checkpoints que vocês nascem lá, vocês já devem ter reparado nisso, e basicamente, os checkpoints ajudam bastante, porque há níveis que era quase impossível fazer sem morrer nenhuma vez, e os checkpoints é como quem diz, vocês já vão morrer, e... Só os checkpoints nos níveis necessários, porque há níveis que dá para passar de tudo de uma vez, como vocês viram até aqui, até este nível, não existiram nenhum checkpoints, agora aqui existe, porque o nível é muito grande pessoal, e é muito fácil morrer, vocês têm de estar super atentos, porque basta o mínimo toque numa ceninha destas e morre-se logo, por isso é que é um jogo bastante complicado, e vocês vão ver para a frente, quando lá chegarmos eu falo sobre isso, este nível aqui pessoal, é um nível que para mim é mesmo mindfuck, eu não sei se vocês estão a ver o meu rato, espero que não, ou se estão agora já no meu rato, ou se estão agora já no meu rato, é um nível do meu mindfuck, porque se vocês puderem olhar muito ali para o meio, ficam atrofiados da cabeça, se vocês quiserem continuar, derem tipo, forem jogar aqui este jogo, e ficarem sempre a olhar ali para o centro, depois vocês já vão ficar, ok, esperto, depois vocês vão ficar tipo atrofiados, e já não conseguem olhar e ver as cenas de como elas são, portanto, vamos lá tentar passar a bosta deste nível de uma vez, porque já estamos a demorar muito tempo neste nível, já não estou a gostar disto, portanto, vamos lá, mas é... Pronto, e já passamos, 17 vezes até aqui pessoal, o máximo que eu já consegui foi morrer tipo 3 vezes, eu logo fui até nível 11, que é um nível onde eu chego mais facilmente, eu já passei mais um bocado, mas aí já é tipo 100 e tal mortes, ou assim, mas agora já morri bastantes vezes. Eu aqui pessoal, costumo sempre dar a volta toda, porque eu acho que é mais fácil, de que estar a tentar andar aí no meio destas rodas mesmo, que eu acho quase impossível, mas se vocês forem procurar a net, existe, se calhar milhares de gameplays deste jogo, pessoas a tentar fazer o jogo o mais rápido possível, e com as menores dedos possíveis, e há muitos pros pessoal, neste jogo aqui. Desculpa lá no meu comentário, se calhar não está a ser o melhor, é porque eu estou bastante concentrado pessoal, que este jogo para mim é mesmo um boé difícil, o boé difícil até há um certo nível, e eu queria tentar não morrer muitas vezes, se vocês aqui estiverem a olhar para as cenas, ficam completamente, perdem a noção de onde é que estão basicamente, Mas este nível tem aqui um pequeno truque pessoal, se vocês passarem aqui, vocês não morrem, como podem ver, se for mesmo no meio, do nível não morrem, mas também é só isso que possibilita, ou melhor, que facilita, a passagem de nível, se não era muito mais complicado. Portanto, vamos aqui apanhar isto. Isto, começamos a atrofiar boé mesmo o cérebro pessoal, tentem jogar, e depois digam-me alguma coisa. O jogo está bastante fixe, e já é um bocado antigo o jogo, eu já jogava isto no meu sexto ou sétimo ano, mas é um jogo bastante fixe, que eu acho que serve mesmo para exercitar a cabeça, E, e às vezes para descontrair, eu chegava a jogar com amigos meus, só mesmo para o fã, não era para ver quem é que morre menos vezes, nem nada disso, era tipo, para jogar para passar um bocado de tempo, e é bem engraçado vocês estarem tipo, onde é que vocês estão, não sei o que mais, a perguntarem que nível é que eles vão, e a ver quem é que conseguem chegar mais longe, não morrer menos vezes pessoal, porque, A competição aqui a morrer menos vezes, só se morre menos vezes mesmo com a prática, e eu não estou a falar, uma pessoa ser viciada neste jogo, que acredito que seja quem seja. Ora bem, nós aqui agora temos que parar por isto, e agora vamos sim para baixo, acho que vamos conseguir, já vamos conseguir passar este nível também, Já estamos no nível de 9 pessoal, o total de níveis são 30, mas depois existem várias edições do jogo, existe, e este existe o 2, o 3, por aí fora, e eu não sei quantos é que existem no total, portanto não quero estar a falar sem saber. Ora bem, vamos aqui, não podemos, conseguimos agora, esta parte aqui é que eu nunca sei como passar pessoal, assim um bocado random tipo, porque é muito complicado, se eu conseguir passar aquela parte lá em cima, depois eu consigo chegar facilmente ao fim, mas enquanto não consegui passar aquela parte, ali em cima onde cheguei a bocadinho, para mim este nível é bem complicado, porque as cenas mexem-se muito rápido, e nós quase nem temos tempo de ver onde é que eles estão, já morri 29 vezes, pois é pessoal, já morri várias vezes, não costumo morrer assim tanto, ou melhor, não costumo como quem diz, também já não jogou isto há boi tempo. Ora bem, aqui vamos, vamos ver se é agora, aí está, e pronto, já passamos, não sei o que, não sei o que mais, pronto, deixa só falar um bocadito, quer dizer que já atingiram 10 níveis e isso, este nível para mim pessoal, é bem complicado, mas só que, eu dá-nos pensar que era quase impossível, mas não, até, é só uma cena tipo, tem de ser coordenada, vocês têm de estar, vocês têm de estar, eu não estou habituado a este teclado, mas no outro teclado eu já sabia, já sabia como é que se fazia, pessoal até nos estamos a safar mais ou menos, não, mas quase, já passámos ali um bom bocado, eu só tenho ainda apanhar tipo aquele clique, mesmo aquela velocidade que tem ainda a andar ao quadrado e depois é igual no nível todo, e é só continuar a fazer isso e manter os olhos bem abertos e atentos, vamos aqui ver, também não queria perder muito tempo de vídeo aqui neste nível, pfónics. Adormeci quase agora, olhar para ali para aquele... para aquella bola e por isso é que morria ... 47 tétides ... Pessoal, não sei qual é que é o recorde do mundo mas deve ser bem poucas, não me acredito que seja zero. É iPhonex quase, estávamos mesmo quase pessoal. Mas eu já vi pessoas com 100 deads no ultimo nível e acho que o ultimo nível é tipo imprevisível. Estou sempre a meter o rato ali. Se vocês de vez em quando mirem o meu mouse pessoal, peço desculpa. É mesmo intencional, porque eu estou a gravar isto tipo a janela do browser onde estou a jogar isto. E de vez em quando me arrasto o rato para lá sem querer. Está complicado pessoal, se eu morrer mais 5 vezes aqui eu dou um corte e depois volto no próximo nível. E finalmente conseguimos pessoal, já estamos aqui no nível seguinte. Não sei quantas vezes morri sinceramente, mas acho que foram muitas ainda. Mas se vocês quiserem também é só comparar, porque posso dizer isto no gameplay vai estar cortado, não é? Portanto é só verem quantas deads eu tenho agora e quantas tinha ao bocado. Vamos lá aqui continuar a jogar. Este nível também acho que é bastante complicado pessoal. O que é que é isso? Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Já não me lembro como é que se passava este nível. Porque cada nível também tem tipo a sua maneira de passar, a sua tática. Mas também cada pessoa tem a sua maneira de jogar, não é? Há pessoas que passam de maneiras muito diferentes dos níveis e safam-se na mesma, não é? Não sei o que é isso. Consegui, mas acho que não consegui ir lá apanhar aquela cena. Portanto não valeu a pena. Temos de tentar perder o menos tempo possível aqui depois daquilo arrancar. Mas difícil ele já está pessoal, já conseguimos apanhar as cenas todas. Agora é só tentar... Não, tiramos azar. Fogo. Este vídeo também já está a ficar um bocado grande pessoal. Mas de qualquer maneira eu ainda vou tentar passar mais uns níveis. Aqui vamos, será que é desta? Pessoal, este é daqueles jogos que eu entro mesmo em e-raids com o jogo. E que se não fosse para gravar já o tinha fechado há muito tempo atrás. Mas eu curto jogar pessoal, só que depois vocês estão quase quase a conseguir. E depois failam, depois começam a se enervar. Pelo menos eu sou assim. Eu queria vos mostrar pelo menos o próximo nível. O próximo nível para mim é muito mais complicado. Portanto se vocês conseguissem ver já tinham mais ou menos a ideia de como é que é. Fonics quase. Não dá. Preciso ficar aqui parada. Espero que aquilo voe. Não dá. Esta primeira parte é fácil pessoal. O meu conselho é só ir em tipo em que estás à parede. Só que depois ali. Para mim a parte mais difícil é aquela. Aqui, esta parte aqui. Vocês devem estar a ver uma rata. Esta parte aqui. É a mais complicada para mim. De ir buscar ali. Aquela rodinha amarela. Que é os pontos. Como quem diz aqui. Mas por ter depois dar aquela volta para subir. Não sei. Basicamente isto é simétrico. Não é? Mas para mim é a parte mais complicada que eu acho deste nível. E já deve ter morrido umas 20 vezes aqui. É isto. É isto. É isto. É isto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Fogo. Quase pessoal. Só vos queria mostrar o próximo nível. Já ficava contente. Acho que já vou conseguir ir. E aí está pessoal. E agora vocês ficam só aqui com a vista deste nível pessoal. E ficámos por aqui. Porque este nível demora mesmo. Bué. Bué. Passar pessoal. Morro sempre mais de 100 vezes quase. Só neste nível. Portanto é isto pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostarem já sabem. Deem o like. E partirem com os vossos amigos. Eu sei que o gameplay não ficou nada especial. Mas pessoal. É um jogo que é muito complicado. Se gostaram do vídeo. É como eu disse. Partirem com os vossos amigos. Deixem o vosso like. Os favoritos. Mandem para os vossos amigos. Nas redes sociais também. E é isto pessoal. Aqui foi o Ultimate. Até o próximo vídeo. E fui.